Você me pergunta, o que é que tu estás fazendo aí no dia 25 de março das graças de Deus de 2023? Não é nem o dia de finados para estar aí no cemitério de Nossa Senhora dos Remédios? Eu estou aqui por causa de uma causa nobre, de um gesto enobrecedor. Este cidadão aqui, olha, me convidou para visitar a região de Maçapê. E eu em continente aceitei, porque senti firmeza que era uma boa causa. E ele já tem feito muitas coisas boas aqui na região, já tem plantado, porque isso aqui no dia de finados, isso aqui é uma quintura dos infernos. Não tem uma árvore sequer, só esse pezinho de ninho aqui, e ele está trazendo de sobral muitas árvores. Já plantou aqui diversas, e hoje está aqui nesse plantio aqui, é o Roberto. O Roberto que está sempre por aqui na região do Remédio, Maçapê, ele é da Irmandade do Santíssimo, sempre gosta de trabalhar nessas boas causas. Roberto, bom dia, Roberto. Bom dia, Charles. Você já cavou o buraco, rapaz? Já plantou, rapaz. Que árvore é essa daí, hein, Roberto? Rapaz, eu me esqueci o nome dessa árvore aqui. Não é IP não, o IP é aquele dali, essa aqui. IP rosa, é. Essa daqui é com a letra J, acabei me esquecendo. Esse cemitério aqui, cemitério aqui também foram seus antepassados que doaram esse terreno aqui para plantar, para construir cemitério? Eles construíram a igreja, né? A igreja doaram a terra, né? Doaram a terra para os pessoal tirarem as madeiras, né? Para a igreja, mas com a intenção para tirar as marradeiras do alto, né? Não sei. Olha aí, já plantou a primeira, né, Roberto? Plantei, está ali, ó. E aí foi plantadinho, ó. Tudinho foi plantadinho. É. É uma região muito maravilhosa. Isso aqui em cima de um alto, né? O remédio fica bem aí embaixo. Fica embaixo. Embaixo aí, a gente vai passando esse cidadão aí, né? Isso. Vamos plantar outra bem aqui. Vamos plantar outra aí, Roberto. Ô, viagem maravilhosa, a gente tem aproveitado tanto. Olha aqui o complexo paisagístico. Muito verde, o sertão esverdeado, aqui no sertão de Massapê, no distrito da Tuína. Porque aqui, no verão, é só sol, cara. Roberto, me explica uma coisa. Por que foi que mudaram esse nome? Remédio para Tuína. Qual foi a razão, hein, Roberto? Não, porque remédio é a santa, né? Ah, sim, sim. Mas sempre foi Tuína isso aqui? Acho que sempre foi Tuína. Ah, rapaz, eu pensei que tinha acontecido a mudança de troca. Porque todo mundo só chama isso aqui remédio, remédio. É muito mais conhecido remédio do que a de Tuína. Por causa da Nossa Senhora, né? É mais bonito o nome, né? Ah, é a padroeira da localidade que é Nossa Senhora dos Remédios, da Tuína, né? Isso. Aí lá dentro eu plantei também uns pezinhos de rosa. Essa daqui é a segunda vez que eu planto, Thiago. Como é que você se sente fazendo essas coisas boas, assim, pelas capelas, plantando? Essas plantinhas... Me sinto em paz, tá entendendo? Me sinto em paz, principalmente aqui também, ó. Eu gosto muito de cemitério, gosto muito de rezar em cemitério, vim com meu pai enterrado aqui. Por isso que eu preciso me dedicar mais aqui, porque é pra onde a gente vai um dia, os restos mortais, né? Sim. E esperança de Deus, porque eu creio que a vida após a morte, né? É o que não falta, né? A surreição... Não, e foi promessa de Jesus Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, possui a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Eu tenho o sonho de fazer, futuramente, aqui, uma calçada que precisa, né? Sim. Fazer uma calçada com estacionamento bonito. Se um dia, com graça de Deus, Jesus Cristo, não sei quando, um dia a gente tudinho sair daí de cima e aí de baixo. Quando se levantar, olhar, se rapaz, que tá tão bonito, já pra receber os nossos antepassados, ou nós, nós mesmos, né? Ver como é que ficou, com plantio bonito, tudo. Pra não receber feio, né? Receber mais bonitinho. Por que que esse cemitério não fica com as portas abertas, hein? Tranquilo com cadeado, né? Será que tem alguém que quer fazer algum... Pra fazer alguma coisa? Não é bom não, não é bom deixar... Tem muita placa de bronze aí, tem muita coisa, né? Tem, tem muita coisa de valor. Tem muito vândalo, né? Hoje em dia a droga é demais. Se não existisse essa porra, essa droga... Ladrão aqui não fala. Aqui tem muitas famílias, Xavier, né? Tem. Alves Xavier. Alves Xavier, Rodrigue. Tem tudo. Tem tudo. No meu túnel do meu pai, é aquele pretinho ali. Aquele lá, né? Que ele tá na lateral daquilo, já quase no final. É de cerâmica. Onde eu vou tá ali? É, é uma viagem definitiva que a gente faz. Plantei essas palmeirinhas, ó. Já plantei essas palmeirinhas. Ali outra, ali outra. Quatro palmeiras, plantei esse pezinho de rosa, ó. E no verão, como é que essas plantinhas prosperam, hein, Roberto? Ah, porque tem um menino aqui que trabalha aqui no cemitério aqui que... Ele é a boa, menino bom. Ah, isso é. Viu? É o que tomam de conta. Ah, bom. Um bom. Vês quando ele aguarda bem aqui. É uma calmaria aqui, revestida de paz. Um cemitério assim, mais bem... Uma, duas. Mais bem construído. Deixa aqui, porque a gente reina a paz aqui. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze plantas. Já trouxe. É, são aquelas que eu estou plantando. É. Aqui, eu quero fazer para quando vier. Essa aqui já cresceu bastante, olha. Cresceu. Cresceu. Eu quero que cresça mesmo, porque é preciso. Preciso. Porque é um verão para ressombra. É você que está vislumbrando aqui esse trabalho que a gente está fazendo aqui no Sertão do Remédio da Tuína. Conheça o nosso canal no YouTube. Sertão Conchagas Lopes. Todos os nossos vídeos produzidos. Vamos para este canal. Olha aí. O Roberto aqui, olha. Plantando esse pé de pé. O pé é o mesmo pau d'arco. Você sabia disso, Roberto? Sabia. É o mesmo pau d'arco. Tem pé roxo, amarelo, branco. Esse aí é roxo, né? Amarelo aqui já tem. Já tem aqui, né? Tem. Estou plantando de cada cor. Roberto, esse seu gesto é muito simbólico e enobrecedor. Porque você está fazendo coisas boas. Isso é o que a gente deve fazer. Vamos esperar a chuvazinha da benção de Deus para crescer, né? Com certeza. Uma benção do céu está crescendo. Vamos levar como lembrança essa visita que a gente fez aqui ao cemitério. Muito embora não tenha sido no dia de finados, mas foi num dia muito significativo porque o inverno está prosperando. O inverno está esverdeando tudo. Uma paisagem realmente encher os olhos. Abraço então a todos e muito bom dia. E aí E aí Obrigado.